Mais de 200 gêneros e espécies diferentes de orquídeas estão à venda numa exposição em Governador Valadares. Os preços variam em torno de 10 a 300 reais e acredite, tem planta que chega a ser comercializada por 50 mil reais. A delicadeza das pétalas, a beleza das cores, o valor de uma raridade muitas vezes sem preço e que encanta os apaixonados por uma das flores mais elegantes, as orquídeas. Olha, eu te confesso que para quem é amante de plantas igual a mim, que eu sou apaixonada também por orquídeas, eu estou aqui num parque de diversões, viu? A 12ª edição da exposição de orquídeas de Governador Valadares é realizada na Praça de Esportes, com entrada gratuita. São aproximadamente 200 gêneros, espécies e híbridos diferentes. O Governador Valadares tem uma gama de orquidófilos, vários colecionadores e essa exposição é para atender as necessidades de quem coleciona. Tanto adquirir exemplares, como você está vendo aqui, como material de plantio, substrato e etc. E também informar como cultiva essas raridades. Essa aqui mesmo, a Dendroquila tênulo, é uma das mais exóticas, um gênero raríssimo de origem das Filipinas. Tem orquídeas de vários gêneros, várias espécies e híbridos. Geralmente, num evento desse tamanho, mais de 100, chega a 200 exemplares diferentes. E outra coisa, para todos os gostos e bolso. Essa daqui, você olhando aqui, você nunca falaria que isso aqui é uma orquídea, né? Pois é, isso aqui é uma orquídea raríssima, que inclusive não é vendida por valor nenhum. As orquídeas funcionam da seguinte forma, devido à sua raridade e à sua qualidade. Então, esse Dendroquila tênulo é um gênero muito raro, ele é pouco reproduzido, porque ele não pega semente com facilidade, então se torna raro. Mudas podem conseguir a partir de 100, 200 reais e temos orquídeas que chegam a bagatela de 50 mil reais.